Agora é a música dela. Você chamou ela de linda? É o índio velho também. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que é isso, desculpa o tapa na maquina Deixa eu ir embora que esse apoboi ta me copiando, que é a minha roupa Gente, fiquem com Deus e até dia 17 que eu to aqui de honra